E pra tirar muitas dúvidas, você que gosta de cirurgia plástica, né? Vamos descobrir agora algumas coisas interessantes e eu tenho a honra de estar no consultório dele, esse renomado cirurgião plástico, doutor Urias Carrilho. Tudo bem, doutor? Bem, Kézia Ramos, é um prazer participar do seu programa mais uma vez, esse público tão inteligente, esclarecer um pouquinho mais acerca dessas questões de cirurgia plástica, né? Como que as mulheres e homens podem ficar mais bonitas e mais jovens. É verdade, de uma forma saudável, né? Bom, a otoplastia, que é aquela famosa orelha de abano que muitas mulheres e homens também sentem vergonha, autoestima baixa, a medicina avançou muito. Como é que tá essa cirurgia, doutor? É uma cirurgia, a gente não pode nunca dizer que existem cirurgias simples, né? Nós podemos dizer que existem cirurgias pequenas, vamos dizer assim. Então, a cirurgia de otoplastia é considerada uma das menores cirurgias da plástica. Pode ser feita com anestesia local, com sedação, obviamente, o paciente vai dormir, não vai ver nada. É uma cirurgia de 20 minutos. Olha, é rápida, né? É muito rápido. Eu só considero algumas questões importantes. Primeiro, primeiro falando da história da orelha em abano, que é o problema que incomoda essas pessoas. É verdade. A maior parte dos pacientes vem trazidos pelos pais, porque são crianças que sofrem o chamado, hoje é chamado como bullying, né? Na escola. Principalmente os meninos, porque os meninos não têm como esconder. As meninas não escondem no cabelo, né? Os meninos não. Então, eles vêm trazidos pelos pais. Mas, o objetivo principal é corrigir aquela orelha que está pra frente, em duas partes. Tanto na concha que está pra frente, como na ponta da orelha que está mais pra fora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a memória dessa cartilagem, tenho que dar uns pontos por trás da orelha, a incisão é atrás da orelha, então não se vê cicatriz. E eu vou trazer essa orelha mais próxima, não colada, mas mais próxima na cabeça. Uma cirurgia de 20 minutos, Késia. E a recuperação, quanto tempo? A recuperação é bastante rápida, bem tranquila, só tem um problema. O paciente precisa usar uma faixa durante três semanas. Então, são três semanas usando uma faixa, que pras mulheres não é problema, porque elas imitam muito essas faixas que prendem o cabelo, né? Pros homens, às vezes, tem um pouquinho de restrição. Só tira férias, né, doutor? Tira férias. Tirou férias, quando voltar na escola, dificilmente os colegas percebem. E o resultado é fantástico e recupera a autoestima, né, do seu filho aí, com certeza. Doutor, a rinoplastia, né, o senhor é um especialista em rinoplastia, a gente não tem como negar o trabalho. E a rinoplastia hoje, ela é bem mais moderna que antigamente, né? Ah, bem mais moderna, tem várias técnicas. Nós, cirurgiões plásticas, consideramos o topo, né, da pirâmide. A cirurgia de rinoplastia, cirurgia estética de nariz, é feita no final da residência de cirurgia plástica. Então, é uma cirurgia que se busca uma harmonia com o rosto, né? Sempre buscando a harmonia, a largura do nariz, a inclinação da ponta. A ponta, se ela é globosa, a gente tende a afinar, né? Se ela é uma ponta mais reta, como no homem, nas mulheres, a gente tende a rebitar um pouco a ponta. A gente procura não deixar o nariz igual pra todos os pacientes. A gente procura sempre trabalhar em cima daquilo que o paciente tem de queixa e daquilo que é mais harmonioso. Porque, às vezes, o paciente não entende muito bem o que é harmonioso, né? Enfim. Sem perder a identidade, né? Isso é o que eu ia dizer agora, Kéz. O mais importante de cirurgia de nariz é não perder a identidade e tentar fazer em uma cirurgia só. Cirurgias repetitivas de nariz é muito perigoso porque estimula a formação de um processo que é consequência do processo inflamatório, que é a fibrose. E essa fibrose, ela vai, entre aspas, congelando o nariz. Ou seja, fica um nariz que tem uma pele mais fria. Então, você pode ver que muitos artistas e pessoas, assim, no meio mais conhecido que fazem várias cirurgias no nariz, você percebe que o nariz não tem uma naturalidade, é uma coisa mais congelada. Então, toda cirurgia de nariz deveria ser feita em um momento só, se possível. É claro que tem situações em que o colega cirurgião plástico, o nosso cirurgião plástico, não conseguimos fazer de uma vez só. Mas tem vários artifícios hoje, né? Tem vários recursos com enxerto de catilagem, sem enxerto, fazendo exorrino com a cicatriz externa ou endorrino com a cicatriz interna. E todos, assim, eu vejo que tem mudado muito a autoestima dos meus pacientes, principalmente. Trabalha diretamente ligado a isso, a autoestima, né? Diretamente. Exatamente, Kézia. E é importante procurar um profissional qualificado para que você tenha o resultado esperado e desejado também. Doutor, obrigada pela sua participação. O nosso tempo acabou, mas olha, tem várias perguntas que nós vamos deixar para o próximo programa. Obrigada. Eu que agradeço, Kézia, mais uma vez, o convite. e me coloco sempre à disposição para responder sempre as suas dúvidas, o seu público tão inteligente, tão simpático. Obrigado. Nós que agradecemos. E você que está em casa, tem dúvida? Manda o seu e-mail para a gente. contatoemfoco.com.br Música 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 Música